Olá! Muita luz aí na vida de vocês! Hoje vamos falar, né, a gratidão aos pais. Se você quer realmente se curar, geralmente a causa de todas as doenças vem de mágoa com os pais. Gente, a grande parte delas. Ou seja, os nossos pais, eles fizeram o máximo que puderam pra gente. Só que ao mesmo tempo, dentro das condições deles, eles não sabiam o que estavam fazendo. Então, assim, tem curso pra tudo na vida, né? Faculdade de Medicina, de Direito, de Engenharia, que é pra construir prédios. Os médicos de Medicina, os médicos vão cuidar da saúde das pessoas. Na verdade, vão tratar as doenças, porque médicos não entendem muito de saúde. Eles entendem da doença. Eles estudam a doença e não a saúde. Não é verdade? Então, deixe que o médico cuide da sua doença. Você vai cuidar da sua saúde, tá bom? Vamos começar por aí. E aí, como se tratam de seres humanos, e por serem apenas alguns anos, eles só tiveram a infelicidade de vier anos antes que a gente. Só isso. Não quer dizer que eles saibam tudo. Às vezes, você vem com a carga muito maior de inteligência, de sabedoria, se você é uma alma antiga, e eles nem tanto. Então, você os acusa de não serem exatamente os pais que você gostaria que eles fossem. Não sei, a maioria das pessoas tem problemas com os pais, ou com um ou com o outro. E às vezes, ele te deu justamente o melhor. Foi rígido ali na hora que precisou, foi amoroso na hora que você também necessitava. No entanto, a gente só vê a parte negativa. Ah, mas ele era rígido demais. E no entanto, essa rigidez te fez um grande homem, uma grande mulher. Ou a sua mãe era rígida demais. E no entanto, você se transformou numa guerreira. Mas você não percebe, você só vê o lado ruim da coisa. E essa questão de não estar bem estabelecida dentro da sua mente, faz com que você adoeça. E aí você fala, imagina, Josilma, eu não tenho problema nenhum com a minha mãe. Ou com o meu pai, né? Os dois foram pais maravilhosos. Aí você fecha os olhos assim e fala, com quem será que eu tenho problema? De quem será que eu guardo mágoa dos meus pais? Do meu pai ou da minha mãe? E aí te aparece uma figura na frente. Ou os dois. E aí, como você explica? Né? Ou seja, o teu subconsciente está mostrando. E aí fala assim, o que aconteceu lá no passado? Pra eu ter, por exemplo, um corrimento vaginal. E aí você lembra de uma discussão grave que escutou uma briga da sua mãe com seu pai. De uma ocasião em que seu pai traiu sua mãe e ela estava gritando com ele. E você está com um corrimento vaginal, você tem problema no útero e não sabe porquê. E você acha que é culpa do seu marido, que de repente está te traindo. E de repente até está. Porque se você repetiu o padrão de pensamento que tinha sua mãe, você vai arranjar um homem que te trai igual teu pai. Igual teu pai traiu a tua mãe. E aí vai te dar corrimento, vai te dar problemas. Vai te dar problemas nesses órgãos. Aí você fala, não, Josimo, imagina. Eu não tenho nada. Não tenho problema no útero. Eu tenho problema no fígado. Nossa. Acabou de dizer. Guarda muito ódio. Você é uma pessoa extremamente estourada e tem problema com a mãe. Tá? Então, ou seja, o fígado todo lado direito representa a mãe. E o fígado está no lado direito. Então, é um órgão que tem tudo a ver com a mãe. Todos os órgãos do lado direito é a mãe. Todos os órgãos do lado esquerdo é o pai. Então, como que eu faço pra me curar? Certo? Vamos à técnica. Você vai fazer a oração de perdão pro seu pai e pra sua mãe. Ai, mas meu pai mora muito longe. Como que eu vou perdoar ele? A minha mãe também mora muito longe. Ai, não me dou. Não tem como eu ir lá e pedir perdão. Não tem problema. Não tem problema. Você junta as mãos ou faz do jeito que você quiser. Sentir relaxado ou abençoado assim. Levanta as mãos pra abençoar eles. Do jeito que você se sentir melhor. E aí, traz eles pra você. Ou um ou outro. E o abençoa. Pede perdão. Chora. Fica de joelhos. Certo? Fala, pai, eu te perdoo, sinto muito, obrigada, eu te amo. Mamãe, me perdoe, sinto muito, eu te amo, obrigada. Tá? Faz a técnica do perdão. Traz ele. Traz um, traz o outro. Se você não sabe qual dos dois, traz os dois. Traz um, pede perdão. Depois traz o outro, pede perdão. Pra se livrar disso aí. Ah, jamais vou me perdoar. Então morra. Tinha uma pessoa, né? Que falava assim. Eu morro, mas eu não perdoo o fulano. Eu morro, mas eu não perdoo o fulano. Aí, resultado. Teve um câncer no útero. Ela não perdoava o ex-marido. Ela teve um câncer no útero. Aí, depois que aconteceu esse problema do câncer no útero. Ela se tratou. Ela se curou. Ela melhorou. Aí, ela foi trair o marido. O ex-marido dela. Olha que coisa. Ela perdoa até demais, né? Perdoa até demais. Foi até atrás dele de novo. Olha, não é pra fazerem isso. Então, é assim. Perdoe seu pai. Perdoe sua mãe. Que é outra técnica. Essa você pode fazer de uma vez. Trazer um, trazer o outro. Falar ou juntar os dois. Pedir perdão. Porque, de repente, a gente não foi a filha também que eles sonhavam. A gente não foi aquele filho maravilhoso. E a gente se acha o máximo. A gente tem uma coisa assim de que, ah, eu vou criticar. Parece uma metralhadora. Atirando, né? Atirando críticas. Mas não vê que também não foi essa maravilha de criatura. Abençoada que os pais sonharam. Ai, queria que a pessoa se formasse. Fosse um estudioso. Fosse aquilo. A pessoa fez mil coisas na vida. Fiz tudo ao contrário. Apesar, gente, que a gente nasceu para ser livre. A gente nasceu para experienciar essa vida. Algo que não acontecia enquanto estávamos no plano espiritual. Lá a gente só sabia a teoria. E a que a gente viu viver na prática. Então, os pais não devem realmente nos intrometer na nossa vida. Dizer, é aqui que você deve seguir. E aí você vai realmente começar a odiar. Por quê? Você vai se sentir prisioneira. Se Deus te deu livre e arbítrio, quem são os seus pais para te forçarem a seguir um caminho que você não quer? E aí você pode realmente odiar. No entanto, perdoe. Porque eles acham que como eles vieram antes, eles sabem mais que você. E às vezes não é verdade. Eles só vieram alguns anos antes. Então, a sua idade não é medida pelos anos que você tem. Mas sim pelas experiências que você carrega. Às vezes você viveu mais que seus pais. Experiências intensas. Que eles nem sabem. Às vezes, até de outras vidas, você traz muita carga. Você é uma pessoa extremamente iluminada. Mas eles não sabem disso. E eles descarregam em você toda aquela vontade. Às vezes, muitas vezes, frustrações de coisas que eles queriam ser. E aí projetam em você. Eu fiz isso com as minhas filhas. Meus pais fizeram isso em mim. Agora não. Eu projetei nas duas primeiras. Já na terceira, eu já larguei de mão. Eu falei, vai, sei o que você quiser e seja feliz. Certo? Mas pra melhorar realmente isso, se você não sabe e precisa forçar, viu? Precisa forçar. Precisa ter integridade e completude. Como eu falei no outro vídeo. Integridade e completude. Vai e faz. A técnica do perdão dura de três meses. Então, você vai fazer um dia pro papai, um dia pra mamãe. Um dia pro papai, um dia pra mamãe. Então, naquele dia, você tira, acorda, abençoa o seu pai, agradece, perdoa. Perdão, papai. Conversa com ele como se ele estivesse na sua frente. Tá? E no outro dia, mamãe, perdão, mamãe. Eu te amo, sinto muito, me perdoe, obrigada. Então, conversa, alivia seu coração. Olha, as coisas que você me fez, isso, isso, isso. Lava a roupa suja. Deixa ela escorrer. E depois, abençoa. Eu sinto muito, me perdoe. Eu te amo, obrigada. Também não fui uma boa filha. Não foi o que você exatamente esperou de mim. Mas eu agradeço. E agradeço, e agradeço. Ah, Josi, mas eu não tive pai, eu não conheço meu pai, não conheço minha mãe. Não importa. Você não nasceu de chocadeira. Alguém te fez, alguém te gerou. Então, pede perdão pra ele. Traz ele pra frente, eu te perdoo. Mesmo você não ter me criado, papai e mamãe existem. Mesmo você não os conhecendo. Mesmo você sendo filho adotivo. Faz pros seus pais biológicos. Se você tem mágoa dos seus pais adotivos, vai pros seus pais adotivos. Faz três meses pro biológico, já que eles te abandonaram. E faz três, mais três pros seus pais adotivos, tá? Ah, Josi, mas assim, meus pais já faleceram. Eu não vou fazer isso. Tenho medo. Faz sim. Aí sim que você precisa perdoar. Porque às vezes eles estão lá do outro lado, sofrendo, querendo o seu perdão. E você guardando a mágoa. Sofre você com doença e sofre eles lá porque você não os perdoa. Já imaginou que triste se, por exemplo, o seu filho morresse agora e você não tivesse feito alguma coisa por ele. E você se arrepende tanto, tanto, tanto. Ou você morre agora e deixa seu filho sabendo que ele guardou ódio de você. Olha o que você vai levar pra outra vida. E você fica lá e não consegue se libertar daquilo. Porque, nossa, eu podia ter perdoado meu filho. Eu podia ter feito tal coisa. Então perdoa. Faz a mesma técnica. Traz ele pra frente de você. Agradece. Perdoa. Ai, meu Deus. Mas ele não. Só tá imaginando. Não consegue imaginar. Traz uma foto. Põe assim os dois. Me perdoe, papai. Me perdoe, mamãe. Eu não fui, né? A filha que vocês desejaram. Eu os decepcionei. Eu os magoei. Mas eu me sinto magoada também por vocês. Vocês fizeram isso. Me bateram. Fizeram aquilo. Total, total, total. Mas tudo bem. Deus os abençoe. Eu te abençoo. Eu te amo. E assim vai. Faz essa troca de amor. Conversa com eles. Como se você estivesse conversando pessoalmente. E acredita que eles estejam ali. Eu sei que pra testemunha de Jeová vai ser o caos, né? Pros católicos. Vão na igreja, no cemitério. Dia de finados. Levem flores. Agradeçam a eles. Pros evangélicos. Que eles não acreditam nisso. Mas olha, vocês tiveram pais. Vocês tiveram mães. 50% de tudo que vocês têm aqui são parte dos seus pais. Então não tem como fugir, gente. Agradeçam. Maritariedade. Eles estão vivos em vocês. Eles não faleceram totalmente. Eles estão dentro de vocês, ó. E estão dentro dos seus netos. Certo? Então é preciso ter essa consciência de amor, de gratidão, de perdão. Façam isso. Ah, mas eles já morreram. Já falei. Eles não morreram espiritualmente. Eles estão vivos. O que morre é o corpo. O que deixa essa vestimenta. Se eu largar essa roupa aqui, fica o maruxo pro corpo. Se eu largar o corpo, vai ficar o espírito que é eterno. Eles não morreram. Eles continuam vivos em outra dimensão. Apenas isso. Estão conscientizos. Aí tem muita gente esperando ser feliz. Ser salvo. Depois, só na outra vida. Eu vou ser feliz só na outra vida. Porque Deus prometeu o paraíso. O paraíso é aqui e agora. Está lá na Bíblia. Você vai procurar o reino de Deus aqui e ali. Não vai achar o que está dentro da sua mente. Então eles já cumpriram a unição espiritual deles. Eles aqui na Terra já foi. Aí partiram. Mas eles estão em outra dimensão. E eles sentem você. Às vezes vocês até sonham com eles. Eles são seus guias, seus protetores. Estão sempre orando por você. Em algum lugar eles estão. Os pais nunca esquecem seus filhos. Vocês são testemunhas de Jeová. E acreditam que vai. Jesus vai vir um dia. E vai levantar o pó da Terra. Aí todo mundo vai ter de fogo pra caramba, né? Aí tudo bem. Aí vai levantar todo mundo. Então seus pais devem ser perdoados. Mas perdoe eles agora. Se você não acredita que eles estão lá dormindo. Mas perdoe tudo o que eles fizeram contra você. Tá bom? Não guarde mágoa não. Principalmente dos pais. Aqui ó. A pele. Tudo isso aqui é formado por 50% dos meus pais. 50% da minha mãe. 50% do meu pai. Então eu sou vivo aqui. Porque eu sou... Porque Deus pode se manifestar. Eles foram o canal por onde Deus pode se manifestar. E me trazer aqui na Terra. Então eu tenho que ser... Agradecer a eles. E não ficar com mágoa deles. Manda uma mensagem de cara em WhatsApp. Pra sua mãe. Florzinha. Beijinho. Seu pai também. Eu faço isso. Manda pra minha mãe todo dia. Bom dia. Beijinho. Minha linda. Minha flor. Né? E antes a gente não se dava bem. Eu tinha raiva dela. Agora eu moro. Aí só a gente faz parte, né? Infelizmente meu pai já faleceu. Faz 23 anos. Né? Então tá. Certo? Então essa é a técnica do perdão que vocês têm que fazer. Porque afinal seus pais, né? Vivem em você. Então à medida que você os odeia. Você tá odiando a você mesmo. Porque 50% de cada... De você. Né? É... Vem deles. Então se eu odeio meus pais. Eu estou... O que? Odiando? Se eu odeio minha mãe. 50% dela eu estou odiando. Se eu odeio meu pai. Ó. Os meus 50% eu também tô odiando. E isso eu não consigo processar. Eu não consigo prosperidade. Eu não consigo crescer. Eu não consigo felicidade. Por quê? Mas eu estou... Né? Me odiando. Parte dos meus pais vivem em mim. Tá? Façam... É... Oração de gratidão todos os dias. Façam a técnica do perdão. Façam a oração de gratidão para os antepassados. Tá? A nascente anoiei tem uns registros espirituais. Tem a... Tem o perpétuo também. Tá? Você vai lá. Paga uma taxinha. E aí você põe um nome e eles fazem oração. Enquanto existe sete anoiei, enquanto existe terra, eles vão ficar orando pelos seus pais. E tem os registros espirituais normais. Né? É... Oração... É... Registro espiritual. A alma dê. Aí você põe o nome do seu pai. A alma dê. Da sua mãe. Manda e eles oram cinco vezes por dia durante um ano. Lá no Santuário Rouson. Tem aqui em Miuna. Então é uma forma de manifestar amor também. Aqueles que... É... Frequentaram o sete anoiei. Ou os budistas. Eles têm e os... Os indianos também têm muito disso, né? Tem uns oratórios em casa. Onde eles fazem o culto aos antepassados. Levam flores. Levam comida e deixam lá. Pros pais. Pros antepassados. Pros avós. É tudo... Olha, está tudo aqui. Eles estão vivos na gente. Então a gente não pode odiar. Tem que agradecer. Então eles fazem esse tipo de culto agradecendo. E aí... Eles podem não ser ricos. Tem muita gente que fala... Ai... Fazer isso. Não, gente. Não é atrás de riqueza. Ninguém vai pedir nada. Não é pra pedir nada. Pros pais. Eles já cumpriram a missão deles. Já não desdaram a vida. Que é mais o quê? É igual ficar pedindo coisa pra Deus. Parece criança, né? É... Deus já te deu tudo. Segue sua vida. Vai em frente. Tudo bem. Se ele te deu uma ideia. É porque ele fala assim... Olha, filho. Vou te dar uma ideia pra você prosperar. Então segue em frente. Vou te dar a ideia. Vai que é tua, né? Aí você fala assim... Obrigada, Deus. Vou. Mas vai em frente. E me ajuda aí... Né? Nessa... Nesse... Nessa nova jornada. Nessa caminhada. E aí com certeza ele vai te ajudar. Ou... Tô passando muita dificuldade. Não tô conseguindo. É igual a gente também... Quando tá aflito... Quando a gente é criança... A gente corre pro pai e a mãe. Se apanhou na rua. Se caiu. Se machucou. A gente corre pra quem? Pra nossa mãe. Pra nosso pai. A gente corria, né? E aí às vezes a gente adulto. Tá com problema. Olha, pai. Ô mãe. Queria uma ajuda. Então a gente se volta também pro pai criador. Quando a gente precisa de uma ajuda e não tem... Assim... Não tem forças mais. E não tem ideias de como vai solucionar aquilo. E a gente realmente se volta pro pai. É normal. Né? Mas... Ficar constantemente pedindo. Sabendo que a gente tem essa capacidade de resolver as coisas. Também, né? Vamos deixar... Que todo mundo... Aliás, o pessoal fala assim... Deus vai preparar. Deus vai... Porque Deus vai preparar. Deus já preparou tudo. Inclusive a sua saúde. A sua vitória. Ele já preparou. Já deixou tudo salvo. Aqui tudo pronto. Deus... Jesus já morreu na cruz. Inclusive com você. Já levou seus pecados. Você tá doido por quê? Certo? Gente... Dá um like se você gostou. Compartilhe. Inscreva-se no canal. Ative o sininho das notificações. Para receber os vídeos em primeira mão. Dá sua gratidão se você puder. Para ajudar o canal a crescer. Comprar de novos equipamentos. Tá? E iluminar mais pessoas. Compartilhe. É muito importante que você compartilhe. Você pode estar salvando vidas. Tem muita gente depressiva. Doente. Então isso é uma série muito boa. Para curar. Tá? Todos os dias eu recebo mensagem do mundo inteiro. Pessoas que se curaram. Que eu estou ajudando. E você também pode ser um mediador nisso aí. Muita luz na vida de vocês. Eu os abençoo com muita luz. Saúde, prosperidade, integridade e completude. Um grande beijo. Tchau, tchau. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.